Primeiro cara que quer conhecer a mãe. É, velho? Eu primeiro falei que... Que normalmente fala assim, ó, vai conhecer minha mãe. Você fala assim, ah... Já fujo. Não, não é bom conhecer a mãe não. Que é isso, pra quê? Pois é, eu falei assim, nossa, o cara já quer conhecer minha mãe, meu pai. E ele metendo lá, tipo, as conversinhas, eu falei, isso aqui é tudo mentira, velho. É tudo pra sei lá o quê. Filho de quem é, olha esse cara. É, filho de quem é, velho. Olha esse cara. Meu Deus. Você tá doido, deixa eu correr. Mas ele contou as mentiras, mas ela acreditou também, né? Ela sabia que era mentira, mas... Ela foi caindo, ela gostou também. O golpe tava lá, eu pulei nele. Foi assim, não é certo. Não é golpe, eu vou lá. Ele falou só o que eu queria ouvir. É, né? É isso, você não mentiu, você evitou de dizer coisas que não precisavam ser dito. É, porque se você mete, tipo, não gosta de pizza, ela fala assim, puta que pariu, vou ter que pensar onde comer. Tava com uma vontade de comer pizza. Pra quê, né, velho? Foi certinho. Foda-se. E eu ia ficar preocupado, será que ele só não gosta de pizza? Pra quê? Pra quê, né, mano? Ah. Não. Não. Tem que botar a cadeira pra virgina aqui, velho. Bota aí pra ela colar aí, enquanto ela... Até porque ele não gosta de pizza, ele não gosta de carne, ele não gosta de arroz, ele não gosta de nada. O que você come, cara? Não, na verdade, carne eu como. Não, na tua mesa, né? Eu como carne, só que se eu comer muita carne, eu não cago, velho. Você fica preso? Eu fico, aí eu como de vez em quando só, porque eu resseca e eu não cago, eu vou ficar sem cagar. Bota o mic aqui, ô viado, por favor. Nossa, eu... A gente vai pegar outra ali. Gente, eu dou nada. Dou nada, invadi o podcast. Ah, já vai invadi, já fica aí um pouquinho com a gente aí também. Já fico junto sempre, né? Você é, por exemplo. Só que a gente ia marcar o episódio do Zé e ela, mas ela tá aí também. Ontem você foi no pódio dela. Ela tá em choque do Zé Felipe soltar o que ele teve pra soltar. Ela tá com medo. Mulher é foda. Vai brilhar, caiu aqui, ó. Mentira, não, gente. Eu super acredito que o Zé Felipe não vai falar nada demais. Você acha? Não vai vir nenhum processo pra gente. Não, mas ele falou que pode falar. A primeira pergunta que ele fez no batidor foi... Ô, se falar mal dos outros, dá problema? Gente, não, vocês não têm noção. Mária Fifi, mostra, você fala um nome aí, ele vai... Você é fofoqueiro mesmo? Eu gosto. Ou é só pai assada mesmo? Não, eu gosto. Você também gosta. Eu gosto. Porque, é, ué, ué, deixa eu falar pra você, homem é mais fofoqueiro que mulher, viu? Você acha? Eu acho, não, eu tenho certeza. Dez vezes mais. Tem, gosta de uma... Você segue os perfis de fofoqueiro? Você gosta do Léo Dias, então? Gosto. Gosto, o Léo Dias, ele é fofoqueiro, assim. Mas tem uns caras que não dá pra não gostar. Você tem que gostar do Léo Dias, é tipo o da Rota, você tem que gostar da Rota. É verdade. Senão os caras têm que gostar desses caras. Então, eu não conheço da Rota, mas da Rota, eu te amo. Tipo assim, amor eterno, amor, love you, more ever. O Léo Dias, ele sabe coisas de você que nem você sabe. Que nem aconteceu, ele sabe. O trem que nunca aconteceu, ele sabe que vai acontecer. O homem é diferente. Então, eu... E ele fofoca, e ele... Mas você tava tendo festa aquele dia mesmo? Tava. Tava. Tava tendo. Tá tendo festa. Eu falei, homem, você tá aqui? Ué, como que sabe? Você só mata, né, amor? Mata e mar. Eu falei, homem, esse homem tá dentro do mal e ele tá no ensino do ar dessa. Mano, é o pessoal que tava na sua festa que contou, né? É possível, cara. Pois é. Os caras vendem. Tinha alguém que você falou assim, eu não confio tanto. Rapaz, eu... Foi esse filho da puta que dedurou. Não, eu no grau que eu tava lá, eu tava confiando em todo mundo. Tava todo mundo. Pau quebrando. E o Léo Dias é o seguinte, eu tenho a inveja do Léo Dias, porque além dele fazer fofoca, ele ganha dinheiro com isso, né, cara? Como, né, mano? É, nós só... Rapaz, o cara ganha dinheiro fazendo fofoca, tanto que é bom. E o que será que vende? Uai, gata, o povo... O povo manda pra ele. O povo manda matéria, tem gente que, tipo assim, ah, eu vi isso, isso e isso, paga por quanto? Pra isso, entendeu? Olha a truta, não sabia. É, eu também não sabia, não. Vocês não ficaram com medo do sexo da bebezinha vazar antes da hora? Mas ele postou. Filha da mãe? É, só pra você ter ideia, a gente fez o... Como é que fala? Já a revelação? O exame do sexo, não. O exame do sexo, eu não sei como é que é o nome. O ultrassom? Não, é um outro. É o de... É, isso aí. Não. Na beta, na beta, na beta, é pra ver se tá grávida, né? É, mas pra ver o sexo. Esse pra ver o sexo, aí manda ela pro laboratório. Eu tava com tanto medo de vazar e do Léo Dias descobrir, porque o Léo Dias descobriu tudo da minha vida, velho. Tudo, tudo. Meu relacionamento com o Zé Felipe, é... Que mais que ele descobriu? Que eu tava grávida. Tudo. Como, mano? Como que descobre que aquela pessoa tá grávida? Como, velho? Aí ele... Aí tava trocando o laboratório. Tipo assim, eles trocavam todos os dias o nome. Não ficava no meu nome, no meu exame. Ficava, tipo, no nome de várias pessoas. Trocava todos os dias. Aí o Léo Dias pega um belo dia. É uma maravilhosa. Faltando dois dias pra puxar a revelação. Léo Dias posta fontes próximas do casal. Confirma que é menino. Ah, menino. Menino. Eu falei. Putz, é menino, velho. Porque o Léo Dias nunca errou. É menino, velho. Fudeu. Você não ficou puto? Nada. Esse aqui não... Ele caga pra qualquer coisa que acontece ao redor dele. Vou fazer o quê? É menino, velho. Ele já falou. Já pôs lá. Eu vou ficar bravo. Não ia adiantar nada. Aí ele falou que era menino, velho. Eu fiquei... Nossa, eu não ódio. Só que não... Aí eu liguei pro laboratório e tal. E aí ele falou. Virginia, calma. O exame nem saiu ainda. Eu falei. Ah, então. Então, né? Mas era 50% de chance que ele tinha de acertar ali. Ele só focou no menino e falou. Se fosse, ele ia ganhar fama que ele acertou, tá ligado? Que ele descobriu. Mano, mano...